Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui chegando, mano, pra trazer mais um vídeo de Free Fire que eu tô gravando esse vídeo aqui pra trazer pra vocês aí esclarecimentos a respeito aí da volta da calça angelical, do evento do Samurai Zumbificado muita gente tá falando da camisa do Corinthians e tal, né, mano? Então tudo isso eu vou tá explicando nesse vídeo aí então se você curte o vídeo assim mais explicativo já deixa aquele like aí, é claro, se inscreve se não for inscrito e comenta aí alguma coisa aqui embaixo nesse vídeo pra gente tá trocando umas ideias, beleza? Por enquanto, galera, o que chegou aqui no Free Fire Brasil é essa recarga neon que eu achei muito palha, muito paia, como a gente fala muito roubado, muito sacana, muito tudo tudo de ruim tá essa recarga, mano essa recarga é a pior recarga que eu acho que a Garena já fez primeiro porque ela tá dando um cartão de sala com 100 diamantes mano, um cartão de sala você consegue de graça toda quinta-feira jogando aí com a sua guilda você consegue de graça esse cartão de sala, mano você recarregar 100 diamantes pra ganhar um cartão de sala, mano para com isso, Garena e depois, em segundo, por 300 diamantes ela mandou aqui o que? a skin da Lontreta Neoma a skin, cara, não é nem a Lontreta ela mandou a skin ou seja, você precisa ter a skin pra você poder usar isso aqui ou seja, é uma recarga por mais que seja barata de 300 diamantes é uma recarga muito falha, né, mano? mas, minha opinião a chegada do passe de Elite, né? a pré-venda também outra coisa que é, mano essa temporada que vai iniciar agora a Garena tá se superando, velho tá superando na questão de novidades de coisas boas pra gente esse evento aqui do passe de Elite a pré-venda, mano vê se tem lógica, cara você ganhar na pré-venda uma mochila simples uma mochila, mochila simples, mano poderia ter sido uma mochila sei lá, com efeito uma mochila de formas, né? tipo aquela do coelho ou algo parecido uma mochila em forma desse lobo aqui seria interessante, mano seria legal um coiote, né? sei lá lobo, coiote, sei lá o que que é isso mas se fosse daquela forma mas uma mochila normal, mano o que que é isso, Garena? não caga com nó, né, Garena? mas vamos pra frente trinca de prêmios, né? essa aqui é outro evento aqui putz, mano muita gente gastou muito diamante na esperança de pegar essa skin, não conseguiu vamos mais aí vem isso aqui, mano descubra o mistério do Black Nabuia mano, não é de hoje que a Garena tá tentando emplacar essa plataforma esse aplicativo de lives que é o Buia e não tá conseguindo, mano eu não sei o que que tá acontecendo a galera não tá indo pra lá minha experiência como streamer cara, eu tentei streamar lá eu tentei fazer mas infelizmente, cara não dá o aplicativo é muito pesado ele utiliza muito internet não deu certo pra mim, né? eu sei que pra muita gente tenha dado mas não sei a Garena tá tentando aí sem contar que você assiste muitas horas e horas de live lá pra você ganhar uma caixa de armas temporária, mano então isso é horrível dito as reclamações por enquanto aqui nesse momento vamos mais aqui pra frente agora vamos falar sobre o evento da calça angelical a calça angelical que tá pra chegar aí em breve todo mundo tá falando ah, vai voltar vai voltar e como fazer a esperança é o evento dos samurais zumbificados que tá pra chegar eu acredito que os eventos dos samurais zumbificados cheguem na próxima semana ou ele ou um outro web evento que vai trazer aí algumas skins bacanas mas eu diferente de todos os outros youtubers de Free Fire que tão falando eu acho que a calça angelical não vem por agora talvez ela venha aí lá pro próximo mês mês 7 mês 8 mas por agora eu acho que ela não vem porque tem muitas outras skins que foram lançadas aí nos outros servidores que estão ainda pra chegar aqui inclusive mano essa skin que eu tô usando aqui ela ainda tá pra chegar aqui no Brasil ela ainda não veio ela veio através desse evento aqui do evento aqui de fala de missões de atividade onde você vai preencher todo dia você faz essas missões você ganha até 100 emblemazinhos com 6 dias você pega esse baú grande que é ela aqui que ela veio ela ainda não veio na loja não veio em eventos nenhum ela tá vindo aqui por enquanto veio a feminina aqui no diamante royale poderia até se dizer que a feminina a masculina viria no próximo diamante royale mas tem muitas outras skins aí quem acompanha os sites aí de notícias de Free Fire sabe que tem muitas outras skins ainda pra chegar tá e ainda não chegou aqui pra gente então vamos falar aqui como que você vai fazer pra você acessar o evento do Samurai Zumbificado galera tá esse é um vídeo mais longo por isso que eu tô né bem explicadinho e tal então assiste o vídeo todo aí deixa o like se inscreve se não for inscrito beleza vamos lá como que você vai acessar primeira coisa você precisa pegar o seu token seu token de acesso como é que funciona esse token você vai entrar aqui num desses web eventos tem que ser web eventos vou pegar aqui o trinta de prêmios ele vai abrir essa página você clica nessa setinha aqui de abrir em outra página e pronto você pega aqui aí agora você só pega aqui e recorta aqui recortei pronto já peguei meu token agora aqui mesmo no navegador que abriu você recortou ali pegou aqui um monte de letras e números ali é seu token aí agora você vai fazer o que você vai entrar no site do Samurai que inclusive já tá até aqui mas eu vou fazer de novo aqui você vai colocar aqui samurai.ff.garena.tw.br e aí você coloca mais uma barra vou dar um espaço pra você não se perder e agora você vai colar aquele endereço que você copiou lá que você recortou você cola ele aqui e agora você vai pegar aqui desse comecinho aqui depois dessa interrogação aqui o Free Fire aqui o Access Token você vai pegar aqui da barra antes da barra e vai apagar esse endereço até ali você vai apagando 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 até chegar aqui mano no BR pronto deixa só uma barrinha vai ficar assim o BR e o seu token beleza e aí é só você pedir pra entrar e ele vai entrar no evento do Samurai só que mano eu vi vários youtubers falando e tal que o evento da calça de carro chegou já dá de acessar acessa antecipada e parará só que tem um porém vou falar já já ó aí você clica em iniciar a invocação antes que você pergunte isso da ban nunca deu esse tempo todo aí tanto eu o Saka Games vários outros youtube entram acesso antecipado eu mesmo já gastei confesso que gastei com medo mas gastei já aqui nesses eventos e não deu ban tá não deu ban tá aqui mostra a quantidade de coisa só que tá acontecendo o seguinte cara quando você entra aqui e tenta comprar alguma coisa ele diz o que web evento node é da não tá dando de comprar se você entrar aí e conseguir comprar pedra ou primeiro feitiço aqui comenta aí se deu certo pra você porque pra mim aqui ainda não tá dando nem pra mim nem pro Saka eu vi que ele fez o vídeo o Saka Games e também não conseguiu abrir aqui tá mas é basicamente é isso é você entrar aqui agora e só coisar isso aqui como é que funciona a pedra a pedra da sorte ela te dá mais sortes aqui de você pegar algo mais interessante quando você utiliza a pedra a pedra custa 10 diamante você ganha uma pedra e você pode utilizar aqui nesse feitiço aqui de 40 diamantes ou nesse aqui que é de grande chance que é 240 diamantes tá é a pedra aqui você clica ali a pedra da sorte só que não tá abrindo aqui as especificações ainda dela tá mas quando a gente clica nessa coletinha aqui ó era pra dizer aqui o que que funciona mas como o evento tá meio bugado ainda aqui pra gente ainda não tá aberto tá tá dando que não tá dando ainda então não estamos conseguindo mas aqui tem outro detalhe cara quando eu clico aqui no período do evento ele disse vai de agora até 9 de janeiro de 23h59 tá 9 de janeiro ou dia 1º de setembro mano então não dá a saber se for 1º de setembro porque normalmente as datas vêm ao contrário aqui né primeiro vem o mês e depois o dia se for de 1º de setembro mano então o que que vai acontecer setembro é mês 8 a gente tá indo pro mês 6 então daqui a 2 meses que poderia voltar né ou talvez isso aqui deixe data errada vão arrumar entendeu então mas basicamente é dessa forma que você vai entrar aqui no evento dos samurais zumbificado pra você ver e você vai tentando mano se uma hora der certo você consegue pegar ele aí beleza voltando pra cá e agora galera eu vou entrar no servidor da Indonésia da Indonésia mano acho que é na Indonésia mesmo que foi falado que lá tinha a camisa do Corinthians né vocês viram aí Free Fire News se não me engano ou foi o Free Fire Mania que postou dizendo que tem a camisa do Corinthians mano e vocês já vão ver tá ó vou mostrar aqui pra vocês primeiro olha só eu estou no regional Brasil servidor do Brasil tá então vou pausar aqui o vídeo vou entrar na minha conta do servidor da Indonésia pra mostrar pra vocês se tem ou não a camisa do Corinthians ok galera eu tô entrando aqui esse é o servidor da Indonésia tá vou mostrar aqui pra vocês ó tem esses eventos aqui só que não interessa isso aqui mano vamos deixar esses eventos pra lá depois a gente fala em outro vídeo sobre esses eventos vou só mostrar pra vocês olha a calça mano que da hora deixa eu ir pra rápido aqui vamos ver aqui então então falaram que aqui poderia estar aqui na loja aqui né mano na loja que estava a camisa do Corinthians vamos ver se tá mano esse aqui é um lenço que vai vir naquele evento né vocês estão ligados aqui vai ter um evento top né então se liga aí vamos aqui na loja vamos ver aqui então o que que tem tá sentindo a energia vamos aqui em moda e camisas mano vamos ver se tem a camisa do Corinthians aqui vamos ver de um por um ó aqui não tem não tem ó essa é uma das escritas que tá pra chegar pro Brasil que ainda não veio né estamos lá aguardando aí ver se chega vamos ver aqui o que tem mais essa aqui é interessante tá vendo aí acabou não tem mano ah mas vamos ver aqui no novo de repente tem no novo aqui a camisa mano vamos ver cartão de mudança de nome facão aqui ó veio por 200 diamantes facão olha que da hora velho barato até hein esse paraquedas vocês estão vendo não tem camisa do Corinthians olha só o evento aqui das bandanas que disseram que ia chegar pro Brasil então tudo isso aqui são web eventos que ainda tá pra chegar no Brasil e pode ser que vai chegar aí essa semana no decorrer dessa semana hoje até aqui já consegui pegar já consegui pegar aqui esse essa bandana bem da hora mano tá vamos ver aqui no sorte royale pra não perder a viagem aqui vamos ver aqui o sorte royale vamos ver o que que tem aqui ó tem um royale especial das bandanas mano aqui ó onde você pode estar tentando pegar aqui as bandanas e pra gente ainda não veio isso cara tá vai se ligando no ouro royale ainda tá essa skin aqui que pra gente já vê essa skin né ou tá lá no diamante royale ouro royale sei lá tem sei que já tá já veio pro Brasil aqui tem a incubadora a incubadora tem duas incubadoras tem a incubadora normal que é essa aqui e tem essa incubadora da AK Unicorn velho que tem várias outras skins aqui né mas vamos pra frente vamos pra frente vamos ver com a arma ainda tá a N94 no diamante royale ele está com pacote igual o nosso lá beleza então mano não tem nenhuma camisa vou só conferir aqui pra vocês verem que eu tô realmente no servidor da Indonésia aqui o regional Indonésia beleza mas talvez a pessoa fale assim ah não pô tá no servidor do Vietnã foi no do Vietnã tudo bem vamos lá no servidor do Vietnã também ver se tá lá beleza ok entrando aqui no servidor do Vietnã minha conta aqui do Vietnã vamos ver aqui os eventos que tem vamos ver se vai abrir algum banner aqui de evento rapidão essa conta por ser uma conta bem leve ou baixo ela não tem eu acho que não vai abrir ainda os banner porque eu criei essa conta recente só pra fazer os vídeos aqui mostrar pra vocês que não tá também aqui a camisa do Corinthians o que nos leva a crer que nada mais é do que uma fake news de Free Fire cara onde os caras tão fazendo muitos vídeos assim clickbaits pra mostrar aí pra tentar rehypar e pegar bastante views nos vídeos e vocês infelizmente tão caindo nessa mano entendeu não tem vou entrar aqui na parte das camisas nas camisas tanto que no vídeo que eu vi era no lugar desta camisa que estava aparecendo a camisa do Corinthians do lado da camisa jeans que estava aparecendo ela então é fake não tem a camisa que está aqui a flor rosa branca e aqui a camisa de as clássicas os vídeos que eu vi todo dia mostravam somente fotos mostrando a camisa do Corinthians nenhum foi vídeo realmente passando assim mostrando as camisas tá vendo não tem nenhuma camisa de time aqui mano tá então cara eu vi que muita gente gostou olha mano que louco essas aqui o capacete da terra da hora velho esses capacetes aqui mano eles vieram num evento que teve no Brasil não sei se vocês lembram que a gente tinha que juntar uns itens lá né pra você pegar esses capacetes eles estão aqui será que eles vão chegar na loja fica a dúvida então galera muita gente tava fazendo esses vídeos mostrando a camisa do Corinthians mas cara não tem capa não tem camisa do Corinthians nossa máscara aqui da hora da boneca lá né então aqui tem a máscara de ferro a máscara sorriso mortal que é bem parecida com a máscara angelical muita gente confunde ela com a angelical e não é então galera não tem vamos ver aqui de novo que é o que a gente tava vamos ver aqui pra você o que tem aqui os eventos parará então galera desmistificando aí infelizmente não é agora que a Garena vai trazer camisa de times brasileiros outra coisa que também que deixou bem claro de que o vídeo era fake é o fato de que o Corinthians fosse um time brasileiro não teria como fazer até teria como fazer parceria com o Free Fire Indonésia ou Vietnã que seja mas seria inviável porque a maioria dos torcedores dos times brasileiros está dentro do Brasil então logo a parceria teria que ser feita dentro do servidor brasileiro e não do servidor Vietnã eu acho que não venderia tanto se fosse só lá no Vietnã teria que ser no Brasil mas então galera comenta aí o que você achou do vídeo o que você achou da notícia das camisas beleza então vou ficando por aqui galera esse é um vídeo um pouco mais longo e mais de notícias mesmo aqui dentro do Free Fire espero que vocês tenham gostado deixa um like compartilha o vídeo se inscreve no canal se não for inscrito e é claro fiquem todos com Deus e eu fui tchau tchau tchau